Olá, amigos internautas do Portal ABC do ABC, começando agora, quarta-feira, 22 de junho, mais um Top 10, as 10 notícias mais lidas do Portal ABC do ABC neste dia de hoje. Vamos lá? Lançamento em grande estilo, neste sábado, dia 25, o novo empreendimento da Milton Bigussi, no Rúdio Ramos, atrai mais de 2 mil interessados antes mesmo do lançamento oficial. São Bernardo lança o Portal de Educação à Distância da Escola da Saúde. Nova ferramenta online amplia a oferta de cursos de capacitação e atualizações para profissionais de saúde e usuários do SUS, com destaque às linhas de cuidado. Santo André amplia a quarta dose de pessoas com mais de 40 anos para todas as unidades de saúde. Imunização contra a Covid-19 está disponível para esta faixa etária, sem necessidade de agendamento prévio, das 8 horas às 16 horas. Câmara aprova a criação da Escola de Governo em São Caetano. A criação da Escola de Governo promove a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores públicos. Ministério da Saúde confirma mais dois casos de varíola dos macacos. No momento, o Brasil registra 11 casos confirmados, sendo sete em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul e dois no Rio de Janeiro. Poder do novo presidente da Petrobras será limitado. Confirmação de Caio Paes de Andrade deve acontecer nos próximos dias. Nova diretoria da Petrobras, quando empoçada, pode mudar a PPI, diz Bolsonaro. Estatal tem um presidente interino até a entrada de Paes de Andrade. Polícia Federal prende ex-ministro Milton Ribeiro por gabinete paralelo no MEC. Ex-ministro teve o mandado de prisão expedido por supostos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. Ele que responda pelos atos dele, diz Bolsonaro, após prisão de ex-ministro. Polícia Federal cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Ribeiro. Terremoto no Afeganistão mata ao menos 920 pessoas e deixa 600 feridos. Tremor ocorreu em uma região rural e montanhosa do leste do Afeganistão, na madrugada de quarta-feira. Você vai ver essas notícias e outras no portal ABC do ABC, desta quarta-feira, 22 de junho. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho